Fala. Tutorial de acarajé aqui em Lorena, no aniversário da Dona Anne. E a gente vai fazer o seguinte, ó gente, pra ver se vocês vão pegar o acarajé, ó. A boca salivando. Põe a faca assim, não tem problema. Eu tô aguado. No mesmo furo, ó que preservado. Nossa gente. No mesmo furo vocês, ó, partem. Já tem o furo aí? Ó que preservado. É, só partir no meio. Não, tem que ter todo mundo cuidado. Abra que nem um pão. Quando abrir, ó, vocês verem a mão. E não deixe descolar uma parte da outra, pra segurar o recheio. Tá segurando um pouco. Isso. Ó gente, aí vem, ó. Vatapires. Vatapá. Ó, tipo uma manteiguinha. Com manteiga, ó. Com requeijão. Com requeijão. Requeijola. Vatapia é igual, é tipo... Presta atenção. Vatapá. Angu da Bahia. Mas é outro sabor. Demorei pra achar o vinagrete, velho. Ó. Vinagrete. Vinagrete com tomate verde. E sem pimentão. E aí o homem, o brabo. E aqui o camarãozinho vai no final. O homem, o camarão. Não precisa muito, é só pra dar um gosto, tá vendo? Pra render...